o salve galera do canal prisioneiro oitenta e quatro nós fizemos chegando novamente não ganhei na Mega Sena tive que aparecer aqui não fui um dos ganhadores porque o cara foi pouco cadê o nenê cadê o Maurício será que ele ganhou na Mega Sena não ganhei galera já não né e para falar nisso daí de jogos mano é eu trombei um cara uma vez no pavilhão 9 na casa de detenção de São Paulo e ele tinha um esquema de um esquema de número para tocar dando o cara mas só que era da quina na época né o cara deu porra mano várias quina ele mostrou para mim os comprovante era um monte de música o cara fazia jogo para caramba você tá ligado ele tinha até comprar o casas né com um com aquele esquema mas era meio complicado era vários números tá várias tabela de número que ele mandava jogar inclusive nós fizemos alguns jogos com ele né e nós mandava pelos funcionários e os funcionários mandavam para levar vão lá para fora fazer traz os comprovante para nós sempre ganhava mas é assim você só ganhava o que você investiu ganhava o que investiu ganhava o que investiu até dar uma estourada ele falava às vezes demora nós não chegamos a obter um resultado favorável né nós só ganhamos ganhamos não chegamos a perder porque o próprio dinheiro que ganhava se refazia para fazer as apostas mas aí depois ele acabou indo de bonde nós perdemos contato também teve uma príncia os policiais levaram os funcionários levaram os cadernos e acabou nisso mas havia resultado só que em tudo primeiro de tudo antes até disso deveria ter falado eu quero desejar um bom ano a todos todas e todes certo sei que tem gente que fala mano se você é todos eu tô falando com você todos aqui ó tá vamos nessa aí vamos nessa linha cada um no seu cada um faz não esquentar muito né porque o ano começou agora eu sei que não a gente eu ano tá muitos né não não é não tem perspectiva aí não vai ser bom mas eu desejo que seja não espero que seja né a gente tem que entender que todos nós temos nossas frustrações temos né meu nosso prejuízo mas nós estamos na luta se vocês viram se falasse puta nem parece que tá eu tava meio desanimado no começo do ano não é que eu tô desanimado mas eu recebi ontem foi o nosso primeiro trabalho numa uma um roteiro de memória no parque da juventude e fiz esse roteiro com mais trinta e quatro pessoas tava florido cheio de pessoas da hora mano porra fiquei super satisfeito porque a gente vê o resultado do trabalho então o corpo educativo do memória carandiru que era nosso coletivo está de parabéns nádia e elen né e tem mais algumas outras pessoas que giram o entorno e lan e luzinho é outras pessoas que fazem parte do irec também né e isso é muito importante e hoje eu tava olhando no instagram eu recebi uma mensagem de um rapaz cara puta que pariu meu tá ligado cara essa mensagem era super me incentivou chegar fiquei triste pela pela história né mas porra cara chegado você e aí que eu falo mano meu trabalho mano porra cara agora eu vi a importância né do meu trabalho aí para vocês chegaram sei que tá muito aí não mas não tô falando com você que não tá nem aí cara tô falando com essas pessoas que empaquetam o que eu trago aqui nesse cara ele me deu um abraço e fosse que ele me deu um abraço como ele estivesse abraçando o irmão dele que foi morto dentro da cadeia né não sei qual ele falou em 2013 cara porra mano imagina uma pessoa vim te dar um abraço você tá ligado que ele queria ter dado no irmão dele mano você tá ligado em 2013 porra cara tá ligado mano a gente pensa que 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 não mexe mas mexe muito importante sair chegado muito importante uma senhora que tava lá com nós lá mano que ela ela pensou que ela não ia conseguir fazer o roteiro andando a pessoa que ela não ia conseguir porque ela tem problema na coluna médica dela apareceu na hora que eu comecei a pá trocar uma ideia falar se a mulher levantou e acompanhou nós acho que eu vou falar o senhor que nós tava preocupado com ela né porque uma senhora de idade a gente já sabia desses problemas essas limitações né física dela então a gente procura dar esse amparo para as pessoas nesses roteiros né que se preocupar mais com elas do que as outras pessoas e ela chega a favor de senhor tá pampa vambora ou foi se que o roteiro todo ainda tava puro sul quando chegou lá no fim ela pô mas não senti dor nenhuma eu falei nossa então o roteiro tá fazendo bem e isso é importante e já disse resultado do trabalho isso é resultado da fala que nós trazemos né essa essa fala que é uma fala que poucas pessoas trazem importante para alguns sem importância para outros nociva para alguns né nocivas né então e é isso é desse jeito aí que tá então eu 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 lembro eu trago essa importância eu trago toda essa felicidade aí mostrando que o trabalho segue e nós estamos no museu fomos no museu penitenciário paulista já que o espaço-memória ainda se encontra fechado para acesso nosso em algumas pessoas não tendo acesso lá para uma pessoa branca que não sabe nada você tá ligado não tem a vista do ponto tem um ponto de vista né e de vez em quando 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 quer não sei como tá sendo esse sistema porque muitas pessoas estão dando um aluno em mim estão tentando e não consegue né então não sei como que tá sendo mas a gente estamos lutando para nós estar lá e atender a todos que forem lá todas as pessoas que chegarem lá serem atendidas sim então é isso e né meu trazer também mais um acontecimento que é onde que a gente é onde que para mim ilustra mais o que eu sempre trago né meu que existe um motivo para tudo mesmo que a pessoa entrar no crime a pessoa entrar na droga a pessoa entrar em situação de rua para vocês verem eu na praia esses dias eu encontrei uma uma menina cara pode ser uma mais linda do mundo mano quando eu vi aquela menina vindo andando assim meu para mim se entregar do destino do parei na hora parei mano eu parei mesmo eu olhei e falei nossa eu nunca vi uma menina tão bonita desse jeito e eu tava sentado sozinho de frente para o mar ali né de manhãzinha e ela veio sentou perto do lado sentou perto cara mano eu vou falar um negócio para vocês aí eu vi que ela porque era o dia primeiro e aí eu vi que ela ela estava toda cheia de areia parecia que tinha dormido rolado na área parecia um bife mas pegar um bife com aquela aquela farinha chegar mas você olhava na roupa dela você vê que era roupas que estavam limpas não era roupa rasgada você vê que era uma pessoa que não estava em situação de rua e nem de drogadição porque a bicha era bonita demais mas aí ela sentou e começou a tirar as coisas de dentro da bolsa você tá ligado tirar e colocar e falar sozinha eu falei putz a menina deve estar mano muito louca e aí eu falei assim primeira coisa que eu tenho que entender é se ela tá hostil na pessoa vou lá falar com a menina minha vem xingar né mas não houve um outro rapaz achou uma peça de roupa dela que tinha caído interrompendo ela foi obrigado porque ela tava tranquila eu peguei tá sentado foi senta aqui meu vou trocar ideia ela veio se entregando batendo uma ideia ela foi mas você tá sozinho está com mulher e tal que você tá fazendo aqui sozinho para se eu tá te esperando ela então você não vai me abandonar eu falei não vou sentar eu vou trocar ideia se tá ligado deu para ver e ali eu tô para trocando ideia para que aquela situação se pegado da droga passasse que dá para ver que ela não era usuária mano chegada de repente é aquela pessoa que eu falei pela primeira vez falavam papai porque era a menina nova né eu tava com 22 anos né ele vai fazer 22 agora e isso você tá ligado faz com que a gente fique ali com ela trocando ideia você tá ligado bonita mano mano putz mano tá falando que eu achei uma Mercedes batida tô fazendo a reforma nela mano que você tá ligado e aí eu falei para ela entra na água ela foi ela foi na água fala você vai sair daí eu falei não vou vai lá entrar na água lá para você dar uma reanimada né meu aí ela entrou na água aí eu acompanhei você tá quando eu cheguei perto eu fiquei olhando outras pessoas que estavam na barraca que eu estava vim trocar ideia comigo né falando poxa mano você vai dar uma força para menina eu falei vou falar assim sorte que o pessoal conhecer a gente que a gente tá sempre na mesma barraca né lá na praia aí isso o pessoal falou pô ela deu sorte que a gente conhece você e você sempre com a sua família aí já apareceu outro eu te sigo nem nem sei quem você é isso daí é muito importante para mim também eu falei não legal aí trouxe a menina aí menina veio de volta levei lá para casa dos meus familiares no qual eu estava tomou uma ducha legal trocou a roupa se alimentou você ligar só que a droga que ela tinha tomada na droga sintética droga sintética você toma o barato o barato quando parece que vai passar brisa o barato volta de volta a brisa e ela tomou sem controle porque ela nunca tinha bebido isso tido junto com um amigos e amigas só que ela mesmo arrumou tudo só fora deixou todo mundo e sumiu você tá ligado e isso fez com que ela fez com que ela se entregado ao mesmo tempo que fosse passando a lombra na partir do momento que ela tomava água a lombra voltava mano você tá ligado aí meu pessoal ficou com medo de que ela tivesse um piripaque lá falando se a menina vai ter um piripaque você vai segurar o biopsia mas essa menina morre dá um ataque no corpo um cardíaco nela no coração foi então mas eu não posso deixar a mina para lá e para cá aí chamei ela foi assim vamos no hospital né para ver se tomar uma solução para alguma coisa aí nesse caminho que nós fomos o vento estava forte na praia ela começou a dar uma melhorada aí você via ela nas pupilas dela que diminuiu isso diminuiu até que cai dia aí de andamos um pouco voltamos aí ela voltou tomou um negócio dormiu no outro dia ela amanheceu melhor né aí ela amanheceu já bem melhor já né aí eu peguei levei ela lá na praia de novo falei ó você vai lá comigo na praia para rapaziada ver que você que você agora está firme e forte tá tudo bem né porque são os caras imagina o pensamento das pessoas né quem conhece que ali era as mesmas pessoas aqueles dias né já um dois três aí voltamos para praia aí ela se divertiu aí ela conseguiu se divertir ela tava sorridente para caramba tirou uma lazer eu falei não agora vamos aproveitar para ela me juntar aqui e tal você vai embora enfiei ela dentro da perua depois né na parte da tarde e ela foi para a casa dela quando subir aqui eu confirmei tava tudo bem com ela vi ela depois também antes de ontem eu conversei com ela mas eu quero dizer o que com isso cara pra vocês verem uma pessoa uma mina você tá ligado tão bonita igual aquela ali você tá ligado se encontram umas pessoas de má fé ela vai acordar lá na china acordar outro lugar como escravo sexual cara é isso que a droga propõe mano você pegar é isso a droga ela propõe a felicidade ela propõe aquela ilusão mas as realidades podem ser fora do controle da pessoa porque conversando com ela eu vi que ela não usou ela tá pensando que que tal que ia ser legal o pessoal tá com ela também não é pessoal do ar também esse cara todo mundo ai vamos ver se dá uma alegria a mais para nós e acabou você tá ligado que dando sorte ainda né porque se é outra você tá ligado podia ter poderia ter dado azar a primeira para você ver como que ela é muito louca mas a primeira coisa que ela falou para mim ela falou assim é se eu fosse uma mulher preta você não ia me ajudar eu falei você deu um azar porque eu ajudaria sim eu acho que até com mais ênfase ainda né aí ela tá ou seja mas é isso porra muito louco menina nova já mostrou para mim você tá ligado qual que é o posicionamento dela quanto ao racismo depois ficou claro mas no nosso bate-papo que era uma pessoa antirracista ela era do rio grande do sul vocês verem como que é do rio grande do sul trabalha aqui mora sozinho trabalha aqui quer dizer uma pessoa com uma pessoa com 22 anos pegaram mil grau gostei para caramba dela que a mil grau mente pensante mesmo senha e isso eu trago para vocês compartilho essa história com vocês porque é uma história se entregado onde que muitas vezes ali poderia ser o primeiro passo para ela ser uma pessoa e morador morador em situação de rua porque já se envolve com outras drogas já tá ali se entrega dali já vai para cá e você tá ligado os carabuzas por causa da mesma porque mano sou obrigado a ressaltar o chão ché burrito é louco linda demais e isso se devem poder fazer com que outras pessoas abusassem já ficasse de repente lá na praia quantas pessoas que não há quantas mulheres que não são encontradas mortas se entregado após abusos né mano e de repente por causa do álcool por causa da droga mas droga dela que ela não foi sintética mesmo pegada ela pesada pegada então é isso cara eu acho que a gente tem que pensar muito se entregado na situação da droga chegar a gente principalmente as pessoas novas que acham que o ramano pátio ver como que é tomar muito cuidado né e é isso mas eu compartilho essa história então tudo isso aconteceu algo nos primeiros dias do ano na passagem do ano então o ano é bom para alguns e né meu pode não ser tão bom para outros mas sempre a gente tendo as a esperança que vai melhorar nós vamos conseguir nós vamos chegar lá né ó no no instagram é arroba memória carandiru é tá sendo passada tá sendo colocado lá é quando que vai ter as atividades no parque da juventude quando a gente vai poder levar lá no museu penitenciário paulista né para fazer essas mediação para quem quiser participar dá um aí dá lá pode ir lá no instagram também que é o monteiro mauricio 57 né para começar a ter essas informações tá bom é isso aí galera né não pensa que eu sumi né hoje eu agora eu tô vendo a importância que é tá vindo aqui com vocês né também peço para vocês aí vamos dar like agora sim vamos compartilhar esses vídeos porque eu tô vendo a importância que tem também nesses vídeos que vejo a importância também muitas vezes está na rua o cara vim falar o nenê vem cá e vim me abraçar essa puta que pariu mano da hora tem uma hora que tava falando aí que 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 de racismo reverso o amigão olho ou mano eu não vou nem vou nem dar atenção para você cara você me fala de racismo reverso para mim eu só vou falar uma coisa para você você tá no canal errado meu será você eu faço questão que sai fora do canal outros rei terá até que aparece a gente bate um papo você tá ligado mano para ter um racismo reverso aqui que nós sabe que tinha acontecer nossa agora preto escravizar vocês você tá ligado madeira de vocês vocês ficam aproximadamente você tá ligado vários anos escravizado de tudo quanto é maneira ser estrupado apanhar trabalhar de graça você tá ligado aí depois as suas novas gerações quando nascer a gente pegar essas gerações e falar para elas que esculachar os deuses dela esculachar as aparências dela você tá ligado passar mais anos e anos e depois pegar enfiar o pé na bunda de vocês mas tomar tudo enfiar na bunda deixar vocês ao relento e falar agora agora vocês são livres certo aí deixar vocês livres você tá ligado sem porra nenhuma você tá ligado aí você ia começar você tá ligado aí quando você tá dando os nossos filhos pretos ele vai falar assim é o branquinho pé de pé e começar a esculachar aí vocês começar a pensar em racismo cara você tá ligado aí cima vem com esse papo de racismo reverso não maluco chegar você não sabe nem que que é isso daí você não sabe o que está falando rapaz se liga o zero ela sai fora mano sai fora amigão aqui está no canal errado não fica no canal não sai fora pedala né você eu faço questão você tá ligado que você escute isso aqui depois eu vou dar uma resposta para você vou excluir você amigão não quero saber o que que você pensa a respeito desses outros papos que eu trago não é bom que não sai fora rapaz se liga é isso aí canal prisioneiro 84 901 papo reto e a gente trazendo esses relatos aí para vocês aí tamo junto vamos começar a trazer que o trabalho tá pesado agora no começo do ano me perdoem por tá meio longe de vocês mas nós estamos chegando galera é nós